Música Então vamos chamar os nossos convidados de hoje para o lançamento do Atlas da Exclusão Social no Brasil, dez anos depois. Então primeiramente quero chamar para compor aqui a nossa mesa, não mesa, né? E sim o nosso sofá solene, o professor Márcio Poshman. E também uma honra para todos nós chamar a professora Marilena Schaui. Aplausos Aplausos Foi isso que me determinaram. É o que me determinaram cumprindo aqui, né? Bom, então, na data de hoje, 25 de agosto de 2014, estaremos fazendo oficialmente o lançamento do Atlas da Exclusão Social no Brasil, dez anos depois da Cortez Editora. Essa atividade é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria Regional de Educação, do CEL Jambeiro, junto com a Cortez Editora e com a Fundação Perseu Abrão. Eu não vou fazer muita apresentação dos dois professores, que dispensa, né? E vou passar imediatamente a palavra para o professor Márcio Poshman, que possa então apresentar para nós. E depois nós vamos abrir os comentários da professora Marilena Schaui, que também dispensa comentários. Só quero lembrar os dois que, para nós, que sempre tivemos grandes contatos com vocês por meio das suas obras, né? Seja o professor Márcio Poshman, a mais recente aí, nova classe média, né? Da professora Marilena Schaui, que muitos de nós começamos na filosofia pelo que é ideologia, lá nos anos 80, começamos classicamente, para nós esse momento é extremamente importante, de ter a oportunidade de irmos aqui, para que a gente possa estabelecer esse debate. Então, aos nossos internautas, recomendamos então aí as perguntas que serão, podem ser feitas pelo teve.fpabramo.org.br. Então, por gentileza, professor Márcio Poshman. Muito obrigado. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, a cada um, a cada uma que aceitou o convite para fazer parte desse momento de reflexão aqui no Cerro Xambeiro. Também cumprimentar os que nos acompanham pela internet, pela FBA Abramo, da satisfação e a honra de podermos estar aqui após essa apresentação fantástica que antecedeu, que de certa maneira nos estimula muito a, mais uma vez, reafirmar a potencialidade do povo brasileiro, independente do local onde se encontra, desde que ele tenha as oportunidades, desde que tenhamos cada vez mais um processo de democratização das oportunidades. Também quero agradecer muito a todos que ajudaram a construir este momento, a começar aqui por toda a equipe do Céu Xambeiro, pelo Denilson, que é o gestor do Céu, muito compreensível e companheiro desse esforço de construir esse momento. Quero também agradecer o Edson, que é o nosso mestre de cerimônia também, e é o responsável pela direção regional de educação de Guaianás. E, mais do que agradecer, aqui, novamente, dizer da satisfação de ter aqui a professora Chaui, que é a nossa mestra, pessoa sobre a qual nós temos grande carinho pelo seu empenho, pela sua dedicação, por sua coragem, realmente uma mulher fantástica, e é uma grande honra, certamente, em nome de todos aqueles que ajudaram a construir este trabalho. E o Cortes também veio aqui nos apoiar, toda a equipe da Editora Cortes, que assumiu a publicação deste produto no começo desse século, ainda quando era apenas um projeto embrionário, e estávamos juntos realmente uma satisfação. Muito bem, eu vou dizer aqui que eu estou agora mais tranquilo, porque quando eu vi aquelas argolas aqui, eu fiquei pensando, será que, quem vai naquela argola, será que a professora Chaui ou eu? Mas, depois que eu vi esse sofá, fiquei mais tranquilo, então, estamos bem a fazer aqui uma brevíssima apresentação. Quero, não diz mais nada, dizer que o que nós vamos apresentar aqui tem a ver, na realidade, com um esforço que foi feito, isso lá em 2001, quando o governo da Marta Suplicy estava empenhado em alterar as prioridades dessa cidade, estabelecendo, então, um conjunto de programas sociais. E, naquele momento, nós tínhamos poucos recursos, se não me falo a memória, haviam 60 milhões, que, segundo os nossos cálculos, dariam para os programas sociais atingir 60 mil famílias, e não sabíamos como fazer isso na cidade de São Paulo. Havia, dentro do governo, aqueles que acreditavam que teríamos que fazer um cadastramento gigantesco em toda a cidade, o que talvez implicaria cadastrar um milhão e poucas mil pessoas, mas nós só teríamos 60 mil famílias a serem atendidas, poderia gerar uma expectativa sem ter atendido no primeiro ano de governo. E nós acabamos, então, formulando um conjunto de indicadores que nos permitiu hierarquizar os distritos do município de São Paulo para estabelecer uma ordem de introdução e desenvolvimento dos programas sociais. Então, isso foi um grande debate que ocorreu naquela época, uma secretaria chamada Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, e que ajudou a organizar, dentro do governo da prefeita Marta Suplicy, uma hierarquia de implantação de um conjunto de programas. Inclusive, os CELs acabaram sendo estabelecidos, pelo menos uma parte importante, de acordo com esse indicador de exclusão social estabelecido lá há mais de 10 anos. E depois nós resolvemos tornar isso um estudo mais abrangente para além do município de São Paulo, os demais municípios do Brasil. E aí fizemos uma série chamada Atas da Exclusão Social, que trouxe a hierarquia da exclusão social no Brasil. Depois fizemos uma comparação com outros anos. Depois analisamos a exclusão social no mundo. Fizemos um livro também que chamou Os Ricos no Brasil, que é onde a gente percebia lá que 20 mil famílias aqui comandam o Brasil. Enfim, foi muito importante isso para nós, como sendo um indicador que permitiria ajudar os governos à introdução de políticas públicas. E com a divulgação do Censo 2010, pelo IBGE, abriu a possibilidade de a gente refazer novamente aquela análise, utilizando então os indicadores 10 anos depois de 2010. Então, o que nós vamos apresentar aqui é basicamente a situação da exclusão social no Brasil, com base nos dados do IBGE de 2010. A exclusão social é um tema muito mais amplo do que o indicador de fome, o indicador de pobreza, pobreza extrema, são aspectos importantes, mas que cobrem apenas e tal somente uma parte do que a gente entende como sendo exclusão, uma vez que o sistema, a sociedade capitalista, ela inclui e exclui simultaneamente. Eu até vou falar aqui, pedi um parênteses, me lembro, isso estava na Unicamp, nos anos 90, aí certa vez me convidaram para participar de um debate com um professor dinamarquês que vinha apresentar um estudo sobre a exclusão social na Dinamarca. Bom, tudo bem, Dinamarca, vamos lá. Aí ele fez a apresentação da situação da exclusão, segundo os critérios deles, né? E aí eu, muito confortável, falei, olha, tudo bem, a Dinamarca tem exclusão, mas exclusão mesmo tem o Brasil, porque o Brasil assim, falei um tempão, depois voltou para ele a palavra e disse, olha, para que possa ter exclusão, é preciso primeiro ter tido inclusão. Se não teve inclusão, como é que você fala em exclusão? O que nos levou a pensar justamente o sentido da palavra exclusão. Bem, feito isso, então, podemos avançar um pouco mais. O Josué de Castro, para nós, uma referência importantíssima, ele é um dos brasileiros que protagonizou os primeiros estudos no Brasil, ainda na década de 50, sobre o problema da fome, né? Que a fome, certamente, é um indicador da exclusão social mais, indicador mais primitivo, vamos dizer assim, né? Mais selvagem do que representa a exclusão social. E aí, um pouco, podemos passar, isso que eu já contei essa historinha. Muito rapidamente, a metodologia, não vou cansar aqui com muitos dados, a composição dos nossos indicadores, como é que nós fizemos, quais são as fontes de dados. Nós trabalhamos com os dados, então, de pobreza, a questão do emprego, da desigualdade de renda, dá um indicador de alfabetização, de escolaridade, de concentração de jovens, né? Que representa o segmento mais vulnerável da população no sentido etário, e o indicador de violência. Esse é o conjunto de indicadores que compõem uma síntese chamada índice de exclusão social. Pode passar o próximo. A fórmula a gente deixa para depois, nós não vamos entrar na fórmula aqui, pode passar. A fórmula é a mesma do índice de desenvolvimento humano, ele valia de zero a um, sendo quanto mais próximo de um, menor o grau de exclusão social. Pode passar, nós não vamos nos... Aí depois, como é que é composto esse índice de exclusão, ele tem o que seria uma vida digna, o que é a questão do conhecimento, e o tema da vulnerabilidade. Também não vamos me deter muito nos indicadores, podemos passar. Aqui um pouco a questão da desigualdade no tempo. Pode passar um... O bom dessa metodologia é que ela é muito visual, muito contemporânea, digamos assim, do que nós temos tido de oportunidade, do ponto de vista do ensino e aprendizagem. Então, esse aqui é um mapa que... O mapa do Brasil de 1950, é um mapa desenhado por Josué de Castro, que mostra, então, naquele momento, a situação do Brasil, não é essa... Sou meio daltônico, não é? Mas, enfim, a área vermelha aí pega o norte, e a área litorânea do nordeste, como sendo as áreas de fome endêmica, e nós temos aí o nordeste, o agréstio nordestino, como sendo as áreas de epidemia de fome, e regiões de subnutrição do Brasil, pegando o centro-oeste, o sudeste, o sul. Então, esse é um mapa mais ou menos sintético do que era o Brasil em 1950. Depois nós temos um outro mapa. Pode passar, por favor. Aqui é o mapa do ano de 2000. Não está nem aparecendo aqui, mas ainda ele mostra, do ponto de vista da coloração, é claro que aqui não está somente os indicadores de fome, são aqueles sete indicadores que tratam de educação, desigualdade, enfim. Mas mostra um Brasil ainda muito influenciado por áreas de colorização vermelha, que seriam as situações mais graves da exclusão social no Brasil. E a gente identificava que o Brasil não era uma espécie de ilhas de inclusão rodeadas por um grande mar de exclusão. Inclusão seria então essas áreas verdes, os municípios em verde, verde mais escuro, onde a exclusão não seria tão bárbara do ponto de vista da comparação com outros municípios e regiões do Brasil. Podemos passar ao próximo? Então, esse aqui já é o mapa do Brasil 2010. Então, já percebam que ainda nós temos uma área de colorização vermelha intensa no norte e nordeste, mas já não é tão forte, tão ampla como era até então, no ano 2000. Nós temos uma ampliação das áreas mais verdes. Esse mapa está muito grande, mas nem dá para ver ali os indicadores de coloração e dos indicadores da exclusão social. Ou seja, não há dúvida que do ponto de vista dos critérios adotados, o Brasil de 2010 deu um avanço considerável em relação ao que era o Brasil do ano 2000. Então, a dicotomia que havia entre o tema econômico e o tema social, de certa maneira, não são mais tão afastados e nos permitiu, então, desenhar, ver o Brasil com essas cores, que ainda persiste a exclusão, não há dúvida, o que coloca para os nossos governos, para a sociedade como um todo, o desafio de continuar a enfrentar a exclusão social, mas o Brasil de hoje já está muito longe do que fora há 10 anos atrás. Pode passar para o próximo? Então, nós vamos ver agora as desigualdades dessa primeira década do século. Nós temos aqui um mapa da pobreza. Então, a pobreza medida por pobreza monetária, obviamente a pobreza é muito mais ampla que apenas a renda, mas esse é um dos critérios que nós adotamos. E nós estamos olhando aqui o município. Então, isso aqui é o dado dos municípios e nós percebemos que ainda a questão da fome, ela se manifesta no agrécio nordestino. Já não é um problema na maior parte do Brasil. E na região norte, representa com essa proporção, porque os municípios do norte do Brasil têm uma dimensão muito grande. Então, são áreas que dão essa simbologia pela representação desses mapas. Então, ainda continua localizado o norte e o nordeste, mas de forma menos intensa, olhando o Brasil como um todo. Podemos passar para o próximo, que a gente vai olhar a questão do emprego. E aí a gente percebe que ainda que o emprego esteja com o problema do baixo nível de emprego ou da qualidade do emprego no norte e nordeste, mas nós temos problemas na região sul e sudeste, quer dizer, o vermelho está mais presente na região, para além da região norte e a região nordeste. Pesejamos também na região sul, no Rio Grande do Sul, com o centro, nem dá para ver direito aqui, mas, e também um pouco Minas Gerais, norte de Minas Gerais, em algumas capitais do Brasil. Podemos passar para o próximo. Aqui é o índice de desigualdade, a gente utiliza o índice de Gini, Gini foi um estatístico italiano, que desenvolveu uma metodologia para avaliar a desigualdade média individual entre as pessoas. É como se nós tivéssemos colocado todos os brasileiros perfilados, do de menor renda ao maior renda, e tirássemos uma medida de desigualdade média para cada um dos indivíduos. A desigualdade varia de zero a um, quanto mais próximo de um, pior a desigualdade. E aí, então, nós temos uma desigualdade bem menor, ela já não diz respeito, fundamentalmente, à região nordeste, ela tem importância na região nordeste, e tem presença no centro-oeste, que é uma região que vem crescendo muito no Brasil, embora esteja assentado no modelo econômico da grande propriedade, que é uma característica que o Brasil teve nos quatro séculos antes da industrialização. Então, um pouco da característica da desigualdade do Brasil. Podemos ver o próximo? Que é de alfabetização. Alfabetização é algo que, certamente, para nós ainda é uma frustração, e na segunda década do século XXI, nós temos brasileiros que não conhecem a língua pátria, embora saibamos que a maior parte dos analfabetos no Brasil são pessoas, em geral, com mais de 50 anos, e, infelizmente, pessoas não brancas, o que revela o sistema educacional que o Brasil constituiu, levou 100 anos após a República, em 1888, 89, desculpe, para poder universalizar um ensino fundamental. Sabemos que a educação já não é mais um problema de quantidade, especialmente no ensino fundamental, mas temos problemas sérios de qualidades. E aí, o analfabetismo, especialmente, se concentra fundamentalmente no norte e nordeste ainda, e algumas ilhas na região centro-oeste. O próximo que nós vamos falar é sobre a questão da escolaridade, então, o índice de escolaridade, esse já é um problema quase generalizado no Brasil. Estamos olhando quase o analfabetismo funcional, que é aquela parcela da sociedade brasileira que não tem o ensino, até os quatro anos do ensino fundamental completo. Esse é um problema gravíssimo no Brasil ainda, e ele praticamente está generalizado, contamina quase todo o território nacional. A questão da juventude, o índice de juventude, nós sabemos que o Brasil está passando por uma transição demográfica da maior importância, há uma queda na taxa de fecundidade feminina, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, há uma expectativa que, daqui a 16 anos, talvez nós entramos em uma fase de redução absoluta do número de brasileiros, porque, possivelmente, a partir de 2030, o número de pessoas que vai nascer será menor do que o número de pessoas que vai morrer. Então, isso seria um evento que nós só assistimos na década de 1850, quando houve o fim do tráfico negreiro. Não sei o que vai ocorrer nesses próximos anos, relativo à questão demográfica no Brasil, à questão da migração, etc. Então, nós temos cada vez mais a menor presença de crianças, adolescentes e jovens no total da população. Para vocês terem uma ideia, em 1990, 34% dos brasileiros tinham até 14 anos de idade, hoje nós temos 22% dos brasileiros até 14 anos de idade, em 2030, talvez nós tenhamos 14% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Então, é uma redução. Estamos vivendo já, nós temos 1.600 municípios brasileiros que vivem uma situação de desaparecimento, redução dramática do número de habitantes, os mais jovens vão embora, vão ficando os mais velhos, começam a ver algo que a gente não imaginava no Brasil, começam a sobrar escolas em determinadas cidades, especialmente escolas rurais. Nós tivemos o fechamento de várias escolas, o que abre a possibilidade agora, cada vez mais, do afinco dos governos, da sociedade com o ensino em tempo integral, enfim, tem uma série de questões que decorrem da temática demográfica, e aí a gente está mostrando isso, a juventude concentrada também na região norte do Brasil. Podemos passar para o próximo? Esse é outro aspecto que cresce de relevância, talvez se associe mais à ideia da nova exclusão, entendendo a velha exclusão como sendo a barbárie que decorreu da herança do escravismo, de uma república que não se apoiou na universalização de oportunidades, sobretudo a educação, e agora nós temos essa exclusão mais nova que diz respeito à questão da violência, da segregação, que de certa maneira nós convivemos em vários municípios, localidades do Brasil, e percebemos que ela, anteriormente a violência era um problema muito assentado no campo, no meio rural, e a violência ganhou uma referência importante nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, mas também nas médias cidades. Muito bem. Esse, então, é um conjunto de informações relativamente ao índice que sintetiza a exclusão no Brasil, e nós temos, eu vou passar mais rapidamente ainda para não ocupar o tempo, já foi demasiado, em relação à exclusão social no território, nas regiões. Aqui tem um pouquinho da explicação, vamos aos mapas, para dar uma ideia geral. Antes disso, a gente olha aqui as manchas de extrema exclusão, ou seja, se fosse indagado, quais seriam os locais onde precisariam de atenção imediata, emergencial? Seriam esses municípios, que são os municípios que possuem maior grau de exclusão social. Então, vejam que eles... Há municípios em todo o país, mas ainda é uma concentração no Nordeste e Norte do país. Bom, aqui, não vamos entrar nesse mérito dos valores de exclusão. Pode passar um pouquinho mais, vamos ver se eu tenho os mapas à frente. Pode passar. Não, já passou. Então, já passou. Pensei que tinha os mapas dos estados, mas pelo menos ganhamos tempo. Então, basicamente, é essa a preocupação deste livro, é trazer à tona o tema da exclusão social, porque nos parece que essa primeira década do século XXI foi uma década com grande ênfase social. Aliás, vamos lembrar que desde a Nova República, com o Sarney, que dizia que o governo dele era tudo pelo social. E se a gente traz representantes de diferentes partidos, especialmente quando estiveram ou estão no governo, eles dizem não, meu governo foi fundamental porque gastamos milhões na educação, na saúde, mas a gente nunca sabe se esses milhões que foram gastos de fato mudaram a realidade. Há uma diferença dentro dos governos entre a área econômica e a área social. Na área econômica, sempre tem o coordenador da equipe econômica, o coordenador da equipe econômica tem os indicadores de inflação, tem meta de inflação, tem metas fiscais, superáveis primárias, até vou confessar que quando eu fiz a graduação de economia, isso lá na década de 80, final dos anos 70, 80, tinha uma coisa que eu tinha dificuldade de atender, o tal de superávit primário das contas públicas. Hoje esse é um tema dominado, qualquer um na rua sabe de superávit primário, se o governo está tendo superávit, não está tendo. Depois tem os comentaristas econômicos que analisam, ou seja, são indicadores que permitem, de certa maneira, a população saber se está indo bem ou está indo mal, mas tem indicadores que avaliam. Na área social, embora existam muitos indicadores, mas a gente nunca sabe direito se na área social as coisas mudam para melhor ou para pior, porque não há indicadores sintéticos que permitam à população, de uma forma muito simples, saber se o governo está indo no caminho certo ou no caminho errado. Então, na área social, não existe esses indicadores e muitas vezes você tem a fragmentação das políticas, as brigas entre os secretários para quem tem um pouquinho mais que o outro, etc. E, na verdade, o social não pode ser parte, o social é todo. Podemos olhar o indivíduo nas suas parcialidades, mas sim na sua totalidade. Todo mundo aqui é professor, imagino, sabe que a educação não é apenas o que a gente faz dentro da sala de aula, a educação é o contexto mais amplo. Então, essa preocupação em trazer os indicadores tem esse objetivo de levar a uma reflexão do Brasil que nós temos hoje, do Brasil que a gente quer e como é possível chegar lá. Infelizmente, o social só aparece, não tem comentaristas sociais, analistas só sociais, como é que é que se diz, as colunas sociais, mas não tem nada a ver com o social do povo, digamos assim, as pessoas entendem muito pouco sobre isso, mas o social só aparece nos meios de comunicação como tragédia. Quantas pessoas morreram porque não tinha não sei o que, a educação que foi assim ou assado. Os aspectos positivos, os resultados de esforços estão sendo feitos e como o próprio mapa procurou mostrar, nós temos avanços inequívocos no Brasil, isso praticamente não aparece, o social só aparece na desgraça. Nós temos muito o que dizer em relação ao mundo, especialmente os chamados países envolvidos, que era uma referência para nós e hoje já não mais são, viram um processo, os Estados Unidos viram um processo de subdesenvolvimento, um processo dramático, não sei se vocês têm acompanhado, certamente tem, nos meios de comunicação, o problema do racismo em determinadas localidades, o processo de empobrecimento em várias regiões daquele país, aumenta a desigualdade, isso não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos, mas também nos países ricos e o Brasil tem dado passos importantes, mostrando ao mundo que é possível sim nós enfrentarmos as nossas mazelas, alterando prioridades e identificando que nós podemos muito mais. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Então, parabéns ao professor Márcio Poch, e nós vamos passar então aos comentários da professora Marilena Schaubi. Bom, eu queria também começar agradecendo o convite, agradecer Denilson e Edson pela acolhida, agradecer os presentes pelo interesse na discussão e agradecer sobretudo aos artistas que se apresentaram, que foram realmente extraordinários e uma lição de vida importantíssima. Eu, na verdade, eu quero fazer algumas perguntas, algumas eu espero que o Márcio possa responder, outras o Daniel está aí, também possa responder. Eu vou primeiro fazer as minhas perguntas, depois eu quero fazer algumas colocações. Ficou claro para mim que a intenção do livro é ampliar a noção de ausência de direitos econômicos, sociais, políticos e culturais e não frisar isso em cima da noção de pobreza. Quer dizer, o livro procura mostrar que a noção de pobreza é muito limitada com relação a essa questão mais ampla da inclusão social. E, portanto, pensar que o que define a exclusão é um conjunto de componentes, um conjunto de elementos que não se restringem ao elemento pobreza. Então, eu penso que a primeira coisa importantíssima do Atlas é essa mudança do foco. Por que que essa mudança do foco é importante? Porque essa mudança do foco nos permite perceber a variabilidade no interior do país em termos estaduais, regionais, municipais, com relação à exclusão. Você pode não ter um determinado tipo de exclusão alto numa região, mas a exclusão é realizada de uma outra forma e captada por um outro índice, uma outra variável. Ou seja, você tem uma visão muito mais totalizada, muito mais totalizante do que seja a exclusão, se você puder ver como é que ela se realiza de modo diferenciado nas diferentes regiões do país, nos diferentes estados e nos diferentes municípios. Então, a primeira coisa que me impressiona no Atlas é que ele oferece a você um retrato do que se passa no Brasil sem fazer com que a noção de pobreza e de exclusão se identifiquem e uma seja tomada pela outra. Isso me parece muito importante porque eu acho que por três motivos. O primeiro motivo é o fato de que com isso nós nos afastamos da maneira como a mídia seja a grande imprensa seja televisão seja seja mesmo uma internet como os meios de comunicação tratam a questão da exclusão porque identificam exclusão e pobreza e a partir da identificação entre exclusão e pobreza nós temos a montagem ideológica da pobreza né o pobre ele é pobre porque ele é incompetente ele é pobre porque ele é preguiçoso ele é pobre porque ele pega o Bolsa Família ele larga o emprego e pega o Bolsa Família vai tomar a cachaça no bar tudo que nós ouvimos ser dito incessantemente que é permitido através pelo fato de que ao identificar a exclusão e pobreza e vincular os programas sociais do governo a diminuição da pobreza aí você pode fabricar a ideologia da pobreza e a pobreza como produtora dela mesma né o pobre se produz como pobre a si mesmo e se reproduz como pobre a si mesmo então você tem esse pensamento conservador extremamente irracionário né que que faz a blindagem daquilo que efetivamente se realiza nos programas sociais nos programas culturais nos programas políticos dos nossos governos né esse é o primeiro ponto que eu acho importante o Atlas desmancha essa ideologia da pobreza né e nos oferece um outro quadro do que seja a exclusão o segundo ponto que eu acho que é muito importante e que o Atlas oferece é que ao tomar esse conjunto de índices além de permitir que a gente veja as formas diferenciadas de exclusão no conjunto do país ele permite também recapturar trazer de volta aquilo que é nuclear numa numa democracia e numa luta democrática que é a noção dos direitos quando você pensa a exclusão tomando todos esses elementos né o conjunto dos elementos os indicadores a pobreza o emprego a desigualdade a escolaridade a juventude a violência você toma um conjunto de indicadores que são vinculados a um conjunto de direitos aos problemas dos direitos que não são apenas os direitos sociais em geral mas são direitos econômicos sociais políticos culturais então eu penso que o que há de extraordinário no Atlas é fazer com que você possa ver ver a olho nu graças às cores e à distribuição você possa ver a privação de direitos como ela se dá como ela foi construída e como ela é reconquistada a cada passo né o terceiro ponto que eu acho importante no Atlas e é aqui que vem a minha primeira pergunta é o seguinte em todos os indicadores desemprego violência juventude todos todos os indicadores o pior desempenho ou seja lá onde é tudo vermelho sempre né tudo marcado pela por uma ausência total de direitos e de serviços e de bens né é sempre amazonas alagoas maranhão às vezes é tira a amazonas e fica alagoas maranhão piauí às vezes vocês tira o piauí e fica alagoas maranhão e o pará a presença de alagoas e do maranhão em todos os dados negativos de prova da exclusão é uma coisa alucinante e eu queria eu fiquei procurando no livro a interpretação né por que por que nesses lugares nesses estados e por que de um modo geral em certas coisas o amazonas em certas coisas o piauí em certas coisas o pará e sempre alagoas e o maranhão por que qual é a composição social qual é a composição política qual é o arranjo o arranjo político qual é a divisão econômica como é que a coisa funciona nesses lugares porque nós temos uma visão muito vamos dizer vamos dizer a gente oscila entre olhar todo esse vermelho do mapa com os olhos do graciliano Ramos e com os olhos da FIFA né lembram como é que era o quadrinho da FIFA da de que ia ter a copa no Brasil e vem a Amazônia e os tucanos e os e os tamanduás e a onça e o diabo a quatro e aquela coisa belúrica maravilhosa a natureza infesta então você tem ou o olho da FIFA ou o o o o olhar do Guimarães do 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 anos entre esses dois olhares eu eu fiquei à espera de uma análise de por que nessas regiões por que nessas regiões porque eu tenho uma teoria mas eu tenho uma teoria sobre o Estado de São Paulo o resto não sei como é que funciona né mas a minha teoria sobre o Estado de São Paulo é o seguinte desde desde a industrialização o Estado de São Paulo se tornou o primeiro, durante o século XX, ele foi o único Estado capitalista no Brasil, de ponta a ponta, porque você tem pedaços de capitalismo nos outros estados, mas em São Paulo, capitalista de ponta a ponta, é por isso que São Paulo é o horror que é, é politicamente o mais atrasado, ideologicamente o mais reacionário, é onde tem essa classe média odiosa, então, mas é porque ele funciona perfeitamente nos quadros do capitalismo, e ele foi a ponta de lança do neoliberalismo no Brasil, ele foi a grande ponta de lança, quando os meninos do RAP, os artistas do RAP falaram da questão da educação, essa é a educação neoliberal do Estado de São Paulo, é isso que eles fazem, por que que eles fazem isso? Porque a escola pública é para quem não precisa não precisa, não precisa, para quê? Serve qualquer coisa, e a exclusão é feita de que jeito? A exclusão é feita pela qualidade, vai desde a qualidade da carteira, quando o Denilson e o Edson contaram dos pais que vieram aqui no céu, entraram nos banheiros, bateram nas pias, nas privadas, disseram, de boa qualidade, por que que os pais foram fazer isso? Porque você vai nas outras escolas e você sabe que qualquer coisa serve, a carteira, qualquer coisa serve, tudo, qualquer coisa serve, não precisa ter a lição de casa, não precisa ter a avaliação, vai indo, e você tem o mapa, mostra, que no caso do analfabetismo, do analfabetismo formal, o Estado de São Paulo está lá também, o NBD também. Então, o que você tem é essa operação em São Paulo, essa operação na qual todos os direitos foram convertidos em serviços, e os serviços postos pelo mercado, e o Estado se isenta da realização dos direitos, o que coloca, por exemplo, para as nossas prefeituras, problemas gigantescos, porque elas têm que lidar com uma concepção que opera no Estado inteiro, que é neoliberal e de recusa dos direitos e a sua transformação em serviços para o mercado, ou no mercado, saúde, educação, etc., e a proposta de reinventar os direitos sociais, e os direitos culturais e políticos. Então, eu diria que o caso de São Paulo é, embora eu tenha feito uma caricatura aqui, o caso de São Paulo eu acho mais compreensível, porque que São Paulo funciona dessa maneira. O que é complicadíssimo para mim é, essa enorme mancha vermelha, para a qual eu gostaria que os autores tivessem fornecido uma interpretação, que se passa lá. Porque que o rei do Maranhão governa para o social e o Estado do Maranhão traz todos os índices negativos, traz a exclusão no seu Estado puro, é uma coisa com a Lagoas. Então, eu fiquei esperando isto. Agora, talvez vocês possam me responder que a função do Atlas é servir de instrumento para os pesquisadores. É feita uma pesquisa e o Atlas dá todo um instrumental para que depois historiadores, sociólogos, antropólogos, possam fazer a interpretação do que se passa nas regiões que estudarem. Eu estou antecipando, porque eu acho que é uma resposta possível. Mas ainda assim, eu gostaria de saber um pouquinho por que que o Atlas evitou interpretar. Finalmente, para não cansá-los, eu queria dizer que este Atlas, pelo menos para mim, é também um importantíssimo instrumento de politização. Eu vou adquirir viu, Cortez? Eu vou adquirir centenas desse livro. E eu vou distribuir esse livro. Porque é preciso que as pessoas saibam isso. Ele é a revelação do que era o país, do que ele é e do que ele pode vir a ser. Obrigada. Obrigado, professora Marilena Schaui. E antes que o professor Marcio Poshman possa responder as indagações que a professora Marilena Schaui nos colocou, então, fazer um lembrete. Primeiro, aos que estão nos assistindo na internet, as perguntas podem ser encaminhadas pelo endereço tev arroba fpabramo.org.br E a segunda coisa é assim, tomar liberdade de fazer mais um acréscimo, se a senhora me permite. Porque no texto mesmo do Atlas, na oportunidade que a gente e dialogando com outros textos, tanto da professora Marilena Schaui como do professor Marcio Poshman, o Atlas, de alguma maneira, mostra para a gente um pouco do debate que a gente vive nos últimos dez anos, referentes aí ao, não o fim, mas pelo menos esse contraponto ao conceito de Washington, às políticas neo-liberais dos governos. Acho que ele tentou retratar. Então, para nós, na carona que a senhora está nos colocando, que é essa questão do pesquisador, para nós, ele é de uma monta gigantesca. Tem realmente um grão de informação muito grande. Mas agora a senhora também me deixou com interrogações, que eu vou repassar para o Marcio Poshman, porque as perguntas que a senhora colocou sobre o Maranhão, Alagoas, eu não tinha nem percebido. E agora fiquei meio perturbado com elas. Vamos deixar para o professor Marcio Poshman tentar nos responder. Tá bom? Professor Marcio Poshman. Agradecer as considerações, a análise da professora Chaui, muito sábios, nessa identificação do que representa, colocar no mapa os indicadores de exclusão a partir dos municípios. O livro tem uma lista dos municípios com maior e menor grau de exclusão. não sei se alguém já ouviu falar, o Iramutã, o Iramutã em Roraima, é o município com maior grau de exclusão social, e o município de Pomerote, em Santa Catarina, seria o município com menor grau de exclusão, segundo esses indicadores. Eu lembro, a primeira vez que nós divulgamos esse ato, isso tem mais de 10 anos, foi em 2002, eu acho, a gente fez uma coletiva e parece que tinha saído um vazado um dia antes que saia um jornal de televisão, um município com maior grau de exclusão, que não é esse esse Iramutã, aqui deve ser outro, não me lembro mais, enfim, então saiu na imprensa o município com maior gravidade da exclusão, no dia seguinte era uma coletiva, fizeram perguntas, levantou um cidadão, queria saber qual o critério que fez do município X ser o maior grau de exclusão, porque eu sou do município e vim aqui a mando do prefeito, vim a saber porquê, aí deu uma gelada, não, não, isso era 2002, alguma coisa assim, não, os dados refletem o ano de 2000 com base no censo, disse, ah, então tá bom, porque o prefeito assumiu em 2001 e já mudou a situação, ficamos mais tranquilos. Bom, mas a respeito desse questionamento, a interpretação, a análise que permitiria, então, entender porquê que determinados municípios, estados e regiões seguem tendo um diferencial de exclusão mais acentuado do que outro, é o objeto que nós estamos desenvolvendo em relação, isso aqui é uma série, então, esse é o primeiro que mostra a fotografia, o segundo, se o Cortes permitir, tá certo, eu vou sair lá, que é uma análise da dinâmica da exclusão social, como ela evoluiu nessa primeira década, o que permitiria, então, buscar razões para o diferencial de evolução ou regressão na exclusão, então, eu até poderia antecipar algo que ainda está em desenvolvimento, que seria, então, uma análise do comportamento desse indicador, então, essa é mais uma fotografia, como você bem mencionou, embora a gente faça um retrospecto em relação ao Brasil como um todo, conforme o que seria a exclusão social nos anos 50, com o Josué de Castro, depois de 2000 e 2010, a ideia, então, é oferecer para o leitor uma interpretação de por que o Brasil evoluiu assim e uma análise crítica, inclusive, desta visão, digamos assim, mais rudimentar da exclusão no Brasil, assentada apenas e tão somente na problemática da fome, ainda que isso seja algo que vem sendo enfrentando com sucesso, mas nós estamos numa situação de maior complexidade no próprio dimensionamento do que seja a exclusão social. e no caso, o Nordeste já foi mais grave, menos, vem induzindo a intensidade, eu gostaria de aproveitar esse parênteses que você deu a respeito da interpretação de São Paulo, também é um aspecto que venho procurando me dedicar, a minha hipótese é que desde 1870, para onde foi São Paulo e o Brasil, certo, desde 1873, 1896, nós tivemos uma grande crise internacional, ainda quando a Inglaterra era o principal centro dinâmico do mundo, foi uma crise na Inglaterra e que se acompanhou a uma revolução industrial e tecnológica, a segunda revolução industrial e tecnológica, quando surgiu o descobrimento da energia elétrica, o motor a combustão, foi um momento muito rico de expansão das forças produtivas assentadas no progresso técnico. E naquele momento de crise, o Brasil, na verdade, aliás, guardado em proporção, acho que inclusive é o momento que nós estamos vivendo agora, porque, vamos assim, de uma forma muito analógica, o capitalismo é um sistema mundial que opera de forma hierárquica, esse capitalismo tem um centro dinâmico e esse centro dinâmico ele é rodeado, circundado por países ou regiões que são satélites que dependem desse centro dinâmico. O centro dinâmico é aquele local onde possui três características fundamentais. Primeiro, o centro dinâmico tem moeda de curso internacional, a moeda do centro circunda o mundo todo, é utilizado como meio de pagamento, reserva de valor, unidade de conta e unidade de troca. Nós aqui, brasileiros, muitos aqui já tiveram a oportunidade de sair do Brasil e viajar, sabem que é sempre bom levar na carteira ou na bolsa uma moeda do Brasil, a gente serve, a gente olha a moeda para lembrar do Brasil, mas a gente não pode usar essa moeda lá fora porque praticamente ninguém aceita a nossa moeda. Então, nós não somos um país do centro porque não temos moeda, mas não apenas porque não temos moeda, porque também nós não temos forças armadas, vamos dizer assim, na medida que nós temos esse território que é quase um continente e nos falta um mínimo do ponto de vista de um sistema de defesa decente, nós somos o segundo país do mundo com maior quantidade de fronteiras secas, nos relacionamos com mais de dez países e não tem um sistema de proteção, estamos diante de uma grande reserva de petróleo que praticamente fica no Atlântico, somos o país do continente do Oceano Atlântico com maior fronteira marítima e não temos um mínimo de sistema de defesa, enfim, não temos um sistema de defesa e as forças armadas no capitalismo é um elemento fundamental para impor pela força, pelo monopólio da força quando a diplomacia não funciona. E a terceira característica do centro dinâmico é o progresso técnico, capacidade de produzir, de fundir tecnologia, o dínamo do capitalismo, o progresso técnico. Então, quem tem reúne essas três características se sustenta como centro dinâmico, os demais países, ao não ter uma ou nenhuma dessas características, vivem dependentes. e isso é um sistema rígido e, portanto, o desenvolvimento do capitalismo é desigual, embora seja combinado. O que faz alterar isso aí? O que desorganiza? Quando você tem crise, quando tem uma crise no centro dinâmico, cria oportunidade de alguns países se reposicionarem no mundo. E é como se os países andassem dentro do rio, de um rio, vamos imaginar assim, um rio que tem o seu fluxo, mas esse fluxo ele é estabelecido pelas margens do rio, que estabelece se vai para um lado e vai para o outro. Não é possível sair dentro daquelas margens, a não ser que tenha cheias. Quando tem cheias, aí a água extravasa e cria outros caminhos. Então, a crise no centro dinâmico do capitalismo abre a oportunidade de alguns países se reposicionarem no mundo. Então, tivemos uma crise em 1873, em 1896, que foi um momento em que o Brasil se reposicionou no mundo. Tivemos lá em 1880 algumas reformas importantes, reforma política, reforma laboral, fim do trabalho. a ilegalidade do trabalho escravo, vamos dizer assim, porque fim do trabalho escravo não ocorreu, nós temos ainda hoje alguns exemplos, infelizmente. Tivemos a República em 1889, uma Constituição relativamente avançada para a época, em 1891, e nesse momento se constitui uma elite, uma maioria política que é a maioria paulista, que é anti-escravista e que se acopla nos fluxos de comércio internacional através da economia cafeíra, que dá a esse Estado a oportunidade, então, de se transformar no centro do Brasil. E nós temos, em 1929, uma segunda grande depressão no centro do capitalismo mundial e aí também dá uma desorganização internacional e abre uma oportunidade para o Brasil. Nós temos ali a Revolução de 30, como Florestan Fernandes nos ensinou, não foi uma revolução digna de nome. Em todo caso, há uma mudança de curso do Brasil, um projeto urbano industrial e Getúlio constrói uma maioria política que é uma maioria que foi constituída pelos derrotados da República Velha, dos trabalhadores das greves de 1910, 1920, dos tenentes, de uma certa burocracia, de uma parte de pequenos industriais, etc., que constitui uma maioria que tem um projeto urbano industrial, quer construir indústria, cidades, quer sair da sociedade agrária e quer o Brasil até então. Os paulistas são derrotados, a aristocracia é derrotada, vem em 1932 com uma tentativa de restabelecer, são derrotados novamente, mas há um acordo porque para governar o país, Getúlio pressupõe uma parte importante dos proprietários rurais. E aí talvez tenha tido uma conversa entre o Washington Luiz, Getúlio Vargas e o Júlio Prestes. Júlio Prestes dizia em 1930 quando o candidato que frente à crise do café, a laranja sucederia o café, a laranja vai suceder o café e continuaremos a crescer. Imaginemos se Júlio Prestes e sua equipe tivesse ganho, ganhar as eleições, embora faldadas, etc., mas tivesse por diante governando. Nós que estamos aqui, nós não existiríamos. Nós somos fruto das decisões tomadas em 1930, de um projeto urbano, industrial, mas esse projeto dependeu de alguma associação com os proprietários rurais que aceitaram o projeto de Getúlio desde que a industrialização fosse feita nas cidades, jamais mexesse no campo. E por isso nós não tivemos as chamadas reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, não tivemos nenhuma reforma agrária, não mexer no campo. Certo? Que é, dizia o Washington Luiz para o Getúlio, fazer essa coisa de direitos do trabalho, sindicato, fazer lá longe, aqui na fazenda não vai mexer. E mais uma outra coisa, Getúlio, diz Washington, você quer fazer essa coisa urbana, industrial, econômica, tem que fazer em São Paulo. Não pode fazer nos outros estados. Certo? Então, Getúlio aceita e diz o seguinte, olha, tudo bem, vocês paulistas, nós aqui paulistas, vocês vão ter o centro, continuar tendo o centro econômico, mas já não mais terão o centro político. Porque na República Velha, nós já tivemos 16 presidentes, São Paulo teve 6 presidentes na República Velha, tinha o poder econômico, da economia e cafeicultura, e tinha o poder político. Bom, de fato, de 30, o que nós temos? De 30 até 94, nós tivemos um presidente paulista, que nem era paulista, embora tenha feito a sua vida política, que foi o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros foi por 6 meses. Os restantes foram todos políticos, presidentes, de outros estados. teve o Ranieri, Mazini, que foi presidente da Câmara, mas assumiu ali por alguns dias, etc. Então, São Paulo não teve o poder político, mas tinha o poder econômico, e esse poder econômico era o chamado exclusivismo econômico. O que eu quero dizer com isso? O projeto de Getúlio, urbano, industrial, era um projeto de economia fechada, chamado substituição de importação. Tudo que o Brasil comprava de fora passava a ser produzido internamente. Mas produzido aonde? em São Paulo, que já vinha da economia que é a agricultura como a base econômica principal do Brasil. Mas podia ter colocado indústrias em outros lugares, mas se colocou aqui, está certo? Então, o exclusivismo econômico é o seguinte, todos os estados do Brasil podiam comprar de qualquer lugar que fosse São Paulo, porque não podia importar. Gerou o exclusivismo econômico. Então, quanto mais forte é o Brasil, mais forte é São Paulo, porque São Paulo produzia para o Brasil. Isso tudo vai até o governo do colega da professora, está certo? O nosso sociólogo Fernando Henrique, está certo? Que juntou o poder político e o poder econômico e disse fim ao exclusivismo econômico. Agora, qualquer estado compra de fora, não necessariamente São Paulo. E São Paulo vive um vazio econômico, uma desindustrialização dramática. As forças dinâmicas desse estado são o agronegócio e o sistema financeiro. Não tem espaço para o povo. Está certo? o meu modo de ver, até 1990, até 2000, se quisermos, é o período para onde ia o Brasil e a São Paulo. Para onde ia São Paulo e o Brasil? Orduco, Norduco, não é isso? Norduco, Norduco, então, não sou o conduzido, o conduzido. Exatamente, está certo? Essa é a filosofia, mas que hoje tem grande dificuldade para esse estado. Acho que é uma das primeiras... De velocípedes. Velocípedes. Primeira vez que nós talvez, primeira vez que nós temos uma eleição presidencial desde 1989 que não tem candidato competitivo de São Paulo. Isso não é um fato simples. Então, quero compartilhar com essa ideia de que, de fato, São Paulo vive um problema muito mais profundo. E nós estamos tendo avanços em outras regiões, em outros estados, surgimento de novas elites. Está certo? Que a gente conhece pouco essas novas elites. E talvez Alagoas e Maranhão, acho que o Daniel pode melhor explicitar porque ele é o representante do Maranhão, está certo? Porque o Maranhão continua sempre muito vermelho. Mas, aparentemente, ali, como Alagoas, não houve uma grande expansão do ponto de vista de novos segmentos sociais, novas elites. Então, o Brasil, realmente, nesse início do século, é um Brasil com mudanças sociais e políticas de grande porte. E, se me permitir, estou falando demais, vou parar por aqui porque as pessoas também querem questionar e fazer as suas considerações. O fato de que nós temos uma certa crise de representação dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais de maneira geral, se deve a esse fato que um segmento da sociedade cresceu e as instituições não conseguiram, não estão conseguindo capturar os novos anseios, os novos desejos, mas isso já é um outro diálogo. Vou ficar por aqui porque parece que o cara que gosta do microfone, hein? Começou, não, 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 está ótimo. Nós vamos passar para o público, mas antes que nós passemos as perguntas da nossa plateia aqui presente e também dos nossos internautas, eu queria fazer uma colocação para ambos, Marcio Portman e a professora Marilena Chaui, que é se de um lado nós tivermos aí nos últimos 10 anos avanços, né, no campo aí do direito, mas ainda a gente ainda convive no município de São Paulo com situações como da capa do livro aqui, né, foi uma capa realmente bastante, muito sugestiva porque ela é da ocupação Mauá, que é no centro da cidade de São Paulo, próxima a Cracolândia, né, essa região toda e eu sou um leitor da mídia, um leitor, né, não sou um analista como os dois professores, mas se de um lado há reconhecimento de uma série de avanços, é curioso que a mídia trate como a nova classe média no Brasil, então, o Brasil é um país agora de classe média, é isso? Em que a classe média, ela apareceu nos últimos 10 anos aqui e nós continuamos ainda com esse elemento de exclusão, então é uma colocação que eu faria para os dois professores para isso, como é que a mídia tem tratado, né, esse campo dos consumidores como a nova classe média e do outro lado desconsidera ainda elementos de exclusão, como por exemplo do Maranhão aqui e do Amazonas e do Alagoas que a professora pudesse nos colocou, se vocês pudessem falar um pouco disso, né, porque eu tive a oportunidade da professora Marilena Schaui e do professor Marcio Postman também num texto de ambos, de um outro livro, a professora Marilena Schaui inclusive narrando a situação do bairro de Genópolis lá, com acontecimentos de Genópolis, os aeroportos da cidade de São Paulo, né, e depois um próprio episódio com a própria professora num autoatendimento de um banco aí da cidade de São Paulo, quer dizer, de um lado há toda uma crítica aos programas sociais, há uma série de inserção de novas pessoas no consumo, mas o outro toda essa ênfase de que existe aí no Brasil uma nova classe média, uma classe consumidora, eu queria que se pudessem falar um pouco disso, enquanto nossos colegas da plateia pudessem ir pensando nas suas perguntas. Bom, como o Marcio escreveu um livro sobre o mito da classe média, eu gostaria que o Marcio falasse, depois eu ponho um pouco de pimenta. então vou ser bem objetivo. Dois aspectos que possivelmente possam fundamentar esse debate que se desenvolve no Brasil sobre o aparecimento de uma nova classe média, entre aspas, que não é um debate brasileiro, é um debate de proporções mais amplas. Então, quais são as duas razões? Primeiro, que uma parcela digamos assim de estudiosos, especialmente economista, que começou a trabalhar com o tema da mobilidade social, que é um tema bem complexo e para o qual os economistas não são muito bem preparados para tratar. Isso é um tema das ciências sociais de maneira geral. Mas, em todo caso, o que levou a interpretar como havendo uma mudança na estrutura de classes, porque há uma interpretação de que as classes sociais são uma representação das classes de renda. Se melhora a renda, muda a estrutura de classes. Então, de maneira geral, nós temos classes de renda que são utilizadas para as empresas que têm que tomar decisões de produção e para elas interessa saber se está crescendo mais aquele segmento de maior renda, de menor renda, de renda média e assim por diante, porque com base nestas indicações que antecede a decisão de produzir. Nós vamos produzir roupa, vestimento para segmentos de maior renda, menor renda, quem está crescendo? Eles precisam saber essa informação. Então, há estudos que são já recorrentes com o objetivo é alimentar o marketing, que é alimentar as decisões das empresas em relação à produção. obviamente isso não tem nada a ver a estrutura de classes que deriva da estrutura produtiva que é o elemento fundamental para Marx, Max Weber, etc, que dimensiona o que é uma estrutura de classes numa sociedade. A estrutura de classes tem a ver com a estrutura produtiva. Um operário da construção civil pode ter por hipótese melhorado muito a sua renda, está ganhando uma renda de 5 mil reais, mas ele continua sendo operário. A trabalhadora doméstica pode ter melhorado a sua renda, ótimo, mas ela continua sendo trabalhadora doméstica. Então, a classe média poupa, a classe trabalhadora não ganha tão pouco que não poupa, enfim, tem uma série de aspectos que poderia desenvolver mais para demonstrar que, de certa maneira, para nós dissermos se há ou não uma mudança na estrutura de classes, teríamos que analisar a estrutura produtiva, porque é ela que permitiria dizer que houve ou não uma mudança na estrutura social. Nós tivemos, nesses últimos dez anos, uma elevação de renda associada a políticas públicas, como crédito, por exemplo, como programas habitacionais e de renda que permitiu à população melhorar o seu nível de consumo. Mas isso não justifica e sustenta uma interpretação de mudança de classe social. Na década de 50, de cada dez operários franceses, apenas um tinha automóvel. Na década de 70, de cada dez operários franceses, nove têm automóveis. eles continuam operários, embora melhoraram o seu padrão de consumo em função da renda das lutas que tiveram nesse sentido. E o segundo aspecto, que me parece da ordem mais política e não sociológica ou econômica, tem a ver com uma interpretação que vem da chamada terceira via na Inglaterra, com Tony Blair, que é um governo que ganha as eleições do período neoliberal. e a ideia da terceira via era a ideia da não da polarização da sociedade. Então, começa a utilizar o termo do aparecimento de uma classe, de uma nova classe média, cujo objetivo era dar uma ideia de que a sociedade estaria se homogenizando, uma espécie de medianização da sociedade, evitando conflonto ou conflito. Uma sociedade mais homogênea, uma sociedade mais convergente, tendo em vista a polarização que derivava da experiência neoliberal. Bem, imagino que do ponto de vista político tem sido utilizada essa ideia de que nós estamos vivendo, então, no Brasil uma grande sociedade de classe média, uma sociedade homogênea, que não tem polarização. Bom, mas se nós formos olhar o que está acontecendo na realidade, eu acho que o ano passado deixou bem claro o quanto nós estamos aceleradamente caminhando em uma sociedade muito polarizada. Uma sociedade polarizadíssima, porque ao contrário do que se percebe, na verdade, você tem o fortalecimento da base da pirâmide social e dos extremamente ricos. Então, isso é uma sociedade polarizada, uma sociedade que se polariza, que se constitui um conflito porque as pessoas que avançaram na base da pirâmide social não querem retroagir e querem mais. E esse querer mais já não é mais possível fazer beneficiando a todos. É necessário fazer escolhas. Você vai ter que tirar de alguém para colocar para outro, não é mais possível distribuir econimamente ou menos desproporcionalmente. Então, isso leva a uma sociedade mais polarizada. E eu imagino que nós estamos vivendo um quadro muito parecido com aquele que antecedeu ao final dos anos 70, que foi um quadro de explosão da sociedade brasileira. Isso sempre ocorre depois que nós temos uma fase de mobilidade social. Na década de 70 foi uma fase de mobilidade social muito intensa. gente que vinha do campo, não conhecia água encanada, a eletricidade foi para a cidade, ia trabalhar numa fábrica, uma fábrica estrangeira, mas ia morar numa região que não tinha luz, não tinha transporte. Isso ali leva, na verdade, a uma série de contradições que o movimento social da época dos 70 soube bem aproveitar, politizar e engendrar no movimento de luta pela redemocratização, a Constituição de 88 e assim por diante. A meu modo de ver, nós vivemos uma fase de mobilidade social, de ascensão social, mas há um quadro de tensão na sociedade. Isso não se tornou ainda mais explosivo porque nós temos uma certa letargia, para não dizer, acomodação nas instituições de representação de interesses, mas independentemente delas, a sociedade vai explodindo e vai apresentando contradições mais fortes que eu espero que as nossas instituições de representação de interesses tenham capacidade de capturar esse movimento e transformar isso em uma luta política que faça de fato avançar e reformar mais profundamente o Brasil. Então, eu quero retomar a colocação do Márcio, sobretudo por dois motivos. A primeira é, me contaram que na internet dizem que a Marina Chaui odeia os pobres. Eu vou explicar por que as pessoas dizem isso. e o fato de que o eu odeio a classe média se transformou no grande refrão do PSDB. É por isso que eu odeio a classe média. Então, eu quero retomar a ideia colocada pelo Márcio de que o que define uma classe social é o sistema produtivo. e, portanto, é a forma da propriedade. Isso significa que no sistema capitalista você tem duas classes fundamentais. Você tem a classe que é proprietária privada dos meios sociais de produção e a classe que é entre aspas proprietária da força de trabalho e que ela vende no mercado de trabalho. Essas são as classes sociais que definem a estrutura do sistema capitalista. E existe uma classe intermediária que não é proprietária privada dos meios sociais de produção e que não vende a sua força de trabalho para a produção de capital aos capitalistas. Esse elemento intermediário que não é nem a burguesia nem o proletariado que não é nem a elite dominante nem a classe trabalhadora e as classes populares se chama classe média. Bom, por causa das necessidades das empresas no plano econômico e por que as pesquisas de mercado hierarquizaram as sociedades nas classes ABCDE usando como critério a renda a escolaridade a profissão e o consumo os sociólogos se apropriaram dessa construção feita pelo mercado. Eles se apropriaram disso e transformaram ABCDE em classes sociais e passaram a chamar a classe A de a classe a elite a classe B a quase elite a classe C e D a classe média e as classes E D e E desculpa C a classe média e D e E as classes populares. Aí vem os programas sociais do governo vem o novo modelo econômico vem o desenvolvimento econômico do país vem tudo que veio nesses últimos 12 anos vem tudo isso e há uma mudança no padrão de consumo no padrão de renda das classes populares da classe trabalhadora como os sociólogos a mídia e os institutos de pesquisa não operam com o conceito de classe social mas operam com a imagem da classe social porque o conceito diz o que é classe social é a imagem diz o que a gente gostaria que uma classe social fosse a imagem é ideologia ideologia pura a imagem então a imagem que se tem é de que aumentou a escolaridade aumentou a renda aumentou o consumo surgiu uma nova classe média no Brasil não surgiu surgiu uma nova classe trabalhadora no Brasil complexíssima ligada a setores da produção que são inteiramente novos todo o campo todo o novo campo técnico tecnológico que surge enfim há uma nova classe trabalhadora no Brasil em termos quantitativos de toda aquela camada da população toda aquela parte da população que entrou para o emprego formal com carteira de trabalho e toda aquela parte da população que entrou para certas formas novas do trabalho então ela é enorme ela é complexa ela é heterogênea nós sabemos pouquíssimo do que é a nova classe trabalhadora no Brasil mas classe média não é é um equívoco ideológico chamar isso de classe média e por que que é importante politicamente não fazer essa confusão porque se você pensar em termos de do que é a classe média você tem que levar em conta se você tomar o conceito de classe média você tem que levar em conta qual é o papel que a classe média tem no sistema capitalista ela não tem o papel econômico ela não detém os meios sociais de produção e ela não detém a força de trabalho que produz o capital então ela não tem poder econômico ela não tem também o poder político porque o poder político pertence aos proprietários privados dos meios sociais de produção pertence à classe dominante qual é a função da classe média a classe média tem a função ideológica a tarefa da classe média é garantir que as ideias da classe dominante perpassem a sociedade inteira como sendo válidas para a sociedade inteira a classe média é o conjunto do funcionalismo público as burocracias das empresas os profissionais liberais uma série de coisas porque ela também se transformou tem muitos setores que hoje constituem o que a gente chama de classe média a função desse setor é uma função de conservação de ideologia como a classe média não tem lugar econômico não tem lugar político a tendência da classe média é o voluntarismo e a polarização voluntarista e é por isso que em geral os movimentos de extrema esquerda são de classe média assim como os de extrema direita estão ancorados na classe média o caso do fascismo é o caso típico então a classe média é esse pivô ideológico que opera eu digo sempre ela tem um pesadelo e um sonho o sonho da classe média é que ela vai virar classe dominante ela acha que ela vai ser elite ela é tonta ela é tonta ela acha que porque ela tem uma poupança grande um carro importado um apartamento no condomínio ela já está na elite ela é tonta ela só estaria na elite se ela tivesse a propriedade privada dos meios sociais de produção se ela fosse senhora da indústria e da finança ela não é senhora de nada de nada o fato de ter o filho numa escola caríssima a filha na Suíça estudando é tudo bestice é tudo bestice é tontice é a ilusão que ela tem de que ela ascendeu e é por isso que ela procura as universidades de uma maneira alucinada porque ela precisa do diploma o diploma é a garantia é a única garantia que ela tem da ascensão social ela precisa disso e é por isso que ela aceita o que as escolas particulares fazem com as crianças que é uma coisa absolutamente inominável porque as crianças são preparadas mecanicamente para ir para a universidade de preferência a universidade pública e receber o diploma é um massacre você tem um massacre infantil e um massacre juvenil que ela aplaude ela quer que seja assim esse é o sonho dela mas ela tem um pesadelo o pesadelo dela é virar classe trabalhadora é cair no proletariado então ela tem um pavor um pavor um pavor doentio de se tornar proletária e é por isso que a classe média precisa no seu ideário na sua montagem ideológica da imagem da sociedade homogênea sem contradições e sem conflito onde cada um valendo-se dos seus méritos do seu esforço de todo esforço que fez o avô a avó ao pai a mãe o tio a ti os primos você chegou neste lugar porque você tem mérito você trabalha você se esforça você levanta cedo você se sacrifica tudo o que você fez pelos filhos por você tudo isso garante que você está em ascensão e é preciso que a sociedade seja uma sociedade que não perturbe isso não haja conflito não haja contradição não haja contestação e é por isso que a classe média está sempre em favor da ordem da segurança e da repressão é por isso que eu digo que ela é odiosa não dá pra amar a classe média ela é odiosa porque tudo que há de sinistro na sociedade capitalista de alguma maneira se sintetiza nela né então respondendo a sua pergunta tem no Brasil uma nova classe trabalhadora enorme complexa heterogênea num momento de mudança de mudança de padrão social e econômico no Brasil num momento de crise internacional e portanto num momento de conflagração as coisas estão vindo estão vindo estão se realizando né de um modo geral os partidos políticos estão tendo uma enorme dificuldade pra perceber isso e trabalhar isso né então tem essa nova classe trabalhadora no Brasil e esse novo modo de inserção do Brasil na economia mundial e tem o aumento numérico da classe média mas uma nova classe média não tem pra ser nova pra ser nova você teria que ter uma classe média que pensasse de outro jeito mas se ela pensasse de outro jeito ela deixaria de ser classe média tá muito bem nós temos ainda alguns minutos nós vamos abrir para o público quem puder falar se precisar de microfone os microfones estão aí à esquerda do palco se não precisar é só levantar e do mesmo local falar porque o teatro do céu é possível né ele é audível então se não tiver nós vamos fazer uma outra colocação pra gente ir finalizando nossa atividade dessa tarde quem ali tá bom aí é bom se apresentar né falar o nome tudo de onde é se localizar e fazer a sua questão meu nome é José Corria sou daqui de Goianás trabalho no Céu Lagiado e reconheço um pouco a fundação estou estudando especialização em gestão pública pela fundação e acho que é uma alegria ter vocês aqui já ter um vídeo de vocês que é um material de estudo nosso e esse atas aí a minha pergunta seria o seguinte é essa questão da exclusão da inclusão pela essa questão do da globalização e do capitalismo as pessoas elas são inclusas que ela tem condição de comprar ela é inclusa nessa questão agora uma questão que eu queria ver assim quando você tem esse estudo do atas como é que ele é medido por exemplo se tem essa questão do acesso às políticas públicas acesso a uma política de educação de qualidade na política de saúde a cultura então assim esses indicadores eles apontam isso sei que o livro está saindo agora ainda vou ler você pode ter essa resposta lá mas eu queria se você puder se agradecer talvez para mim como é que se esses avanços que a gente tem se a gente caminha para isso para a gente ter essa inclusão por exemplo na política pública não ter dinheiro mas ter por exemplo uma saúde de qualidade uma educação de qualidade acho que isso entra no processo de inclusão que acho que a maior exclusão que você tem é você não ter direito ter acesso à educação você ter acesso à saúde você ter acesso aos bens serviços por exemplo que com a questão da privatização a gente hoje tem que se sujeitar a uma questão precária de uma questão privatizada que é a questão hídrica e elétrica que a gente tem que o interesse é no mercado financeiro e não investir numa melhoria no setor elétrico no setor hídrico e assim por diante essa é a minha pergunta tem mais? então vamos fazer esse bloco lá também? tá então vamos aqui primeiro o nome e a função para a gente localizar sou Valdir sou de São Mateus deu uma escapadinha lá para vir aqui ver a apresentação eu estou na função de diretor de escola eu vou colocar duas questões a mais curta a primeira nós ouvimos nos últimos anos que a crise de 2008 ela foi tão ou maior que a crise de 29 e aí eu queria saber se os professores concordam com isso uma outra questão é que assim o posicionamento do Brasil no mundo desde a década da década de 80 ao meu ver ele até por alguma terminologia que eu vou perguntar se realmente ele muda eu acho que teve uma coisa simbólica na década de 80 na Rússia de Mikhail Gorbachov chamado perestroika ali parece que representava uma mudança na economia do mundo que influenciou daquele tempo para cá naquela época nós éramos chamados de terceiro mundo e hoje nós essa tecnologia praticamente não vê mais hoje nós fomos incluídos no G20 e a ponto de que inclusive no grupo dos BRICS também e até a ponto de a gente conseguir pela primeira vez trazer uma olimpíada para América Latina para América do Sul essa mudança de tecnologia eu queria saber se os professores se representam um reposicionamento do Brasil perante a economia mundial presente aí obrigado ok então vamos aqui para o último você pode ler para lá boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu sou Adinho Santana sou membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do Estado de São Paulo minha pergunta já é a professora já fez o março dizendo que já tem que criar um novo já conseguiu o estudo agora vai ter que criar um novo produto para isso e eu queria saber Martins se não era se não é necessário já criar dentro desse novo atras esse novo estudo que você vai fazer propostas de inclusão social nesses municípios dizendo aí do Pará e Amazônia porque também é um impedimento por conta da geografia daqueles estados de inclusão das políticas públicas naquela região mas diretamente uma proposta de um cardápio social na verdade vindo junto com o programa de transferência de renda onde aquele indivíduo aquela criança aquela família receba tudo aquilo que necessita para o crescimento real da família na verdade então já mandar um estudo um cardápio uma proposta de inclusão dentro dessa linha tá então vamos para as mais duas e aí nós vamos é aqui tem lá em cima lá e aí depois aqui e aí aqui a primeira levada é então vamos a essa daí depois eu volto que já foram três aí já entrou BRICS proposta né cardápio políticas públicas eu acho que já tem muita coisa e quem vai começar março próximo vai começar as perguntas podem ser para mim mas nós respostas né é muito obrigado pelas perguntas questões são muito pertinentes é a mensagem traz para frente a ideia de propostas na versão passada a gente produziu cinco livros e o último publicação era políticas de inclusão não liberais alguma coisa desse tipo que nós fizemos uma série de estimativas de quanto o país precisava crescer quanto de investimento precisava ser feito para viabilizar a escola para todo mundo e a gente tomou como referência modelos de alguns países. Se o Brasil queria ser, em 2020, se eu não falo a memória, igual a Espanha, do ponto de vista do nível educacional, da qualidade da educação, ou se queria ser de acordo com a Dinamarca, ou se queria ser de acordo com os Estados Unidos, essas opções implicariam uma série de decisões de investimento, quantidade de escola, tipo de escola, por exemplo, o tipo de expansão econômica, que emprego você geraria. Então, nós fizemos esse esforço, isso há 10 anos atrás, não está descartada a possibilidade de a gente fazer isso. A nossa postura inicial era, digamos, como numérico, a gente vai fazer exame e toma, então, decisões sobre o que fazer. Para a gente, talvez, mudar ou melhorar nossas propostas, implicaria reconhecer o Brasil que nós temos hoje. Então, esse é um esforço inicial. O segundo volume é para analisar a dinâmica do que ocorreu de 2000 para 2010, quais municípios, estados, regiões que avançaram mais, avançaram menos, que diferencial tem dentro dos municípios. Uma coisa que a gente não fez aqui, que é a matéria do próximo livro, é, por exemplo, entrar para dentro de São Paulo e olhar os seus distritos para saber os que mais evoluíram, os que menos evoluíram. É possível fazer esse tipo de esforço, assim como no Rio de Janeiro. Pegamos algumas cidades no Brasil e se percebe que, quando você olha, por exemplo, o índice de exclusão social do município de São Paulo é relativamente baixo, olhando o Brasil como um todo. Mas, quando você abre o município e olha para o distrito, você percebe que tem parcelas aqui de exclusão comparáveis a outras cidades de extrema exclusão do Brasil. Então, esse diagnóstico, eu acho que é uma coisa muito apropriada. Eu tive experiência de trabalhar na feitura aqui de São Paulo, Marilena também, e eu fiquei impressionado da quantidade de decisões que são tomadas sem um bom diagnóstico. Na emergência da política, tem que fazer ano que vem a eleição, então faça, mas não necessariamente se teve um bom diagnóstico prévio. Mas eu também até entendo que o tempo da política e o tempo, digamos, da produção do conhecimento não casam muito bem, porque você tem que fazer uma pesquisa, a pesquisa leva seis, sete meses, e se você não tomar decisões agora, depois que tiver a pesquisa, talvez você não esteja mais no governo. Então, não é simples, não é? Não é simples, mas o nosso esforço aqui foi justamente olhar por essa perspectiva que dá a possibilidade de você olhar do ponto de vista quantitativo, mas também a possibilidade qualitativa, porque, por exemplo, quando você vai analisar os indicadores de violência, de mortes, de tipos de mortes que nós temos no Brasil, você vai perceber que, por exemplo, nós estamos numa situação bastante constrangedora no período recente, não é? Que é a tragédia de jovens não brancos, né? Que há o sexo masculino, há uma taxa de mortalidade que foi a única que aumentou no Brasil nesses últimos dez anos. Então, dá para ver, embora seja um indicador quantitativo, né? O quanto isso revela problemas de qualidade nas políticas, nas ações, como a questão de gênero, por exemplo, que, embora tenha reduzido a desigualdade, mas ainda ela prevalece em valores, em patamares extremamente elevados, né? Bom, e a questão do reposicionamento do Brasil, eu até comecei falando e não terminei, embora tenha falado demais, que era a ideia de que o Brasil se recoloca no mundo de forma diferente em momentos de crise do centro dinâmico, né? Então, vivemos lá uma crise de 1873, 1896, 1929, 1939, e estamos diante de uma que se iniciou em 2008 e não sabemos quando vai terminar. Estamos para completar agora seis meses, seis meses, seis anos, desta crise. E não tem solução. Não tem solução simples. As razões que geraram a crise nos Estados Unidos, tá certo? Não foram tocadas. Então, nesse sentido que o Brasil tem tomado decisões que, no curto prazo, é sempre difícil de identificar. Tem um livro do Eric Hobsbawm, que eu gosto muito, que ele diz que, ele está olhando ali o final do século XIX, ele chama atenção para o fato que, se porventura o inglês tivesse dormido durante um ano, e ele acordasse um ano depois, ele não imaginaria que estaria vivendo naquela cidade que era Londres, tendo em vista as mudanças que ocorreram naquele período muito curto. A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um período de aceleração do tempo. E o Brasil vem tentando criar um caminho próprio. O problema desse caminho próprio é que é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma crise internacional dentro de um regime democrático. Porque, na crise de 1929, o Brasil não era democrático, era uma democracia censitária, só votavam homens, homens com propriedades e alfabetizados. Muito menos dá para falar alguma coisa de democracia na década de 1880, 1870. Então, lidar com um país de regime democrático, que não tem cultura democrática, num quadro de crise, nada simples, mas o Brasil tem tomado posições, a meu modo de ver, que são relevantíssimas. Como foi o caso da reunião dos BRICS, foi aqui esse grupo de países, a sigla do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós fizemos uma reunião aqui de chefes de Estado. Esses chefes de Estado reuniram com os chefes de Estado sul-americanos, no âmbito da UNASUL. Tomamos medidas importantes, que é a criação de um banco de desenvolvimento, um fundo de reserva. Nós estamos tentando construir uma alternativa à hegemonia americana, que não quer fazer nada, mexer nada nas instituições internacionais. A última tensão norte-americana é que a Merkel, a chanceler da Alemanha, que estava inclinada a aderir o BRICS. Se isso ocorre, é uma mudança na geopolítica da maior importância. E o Brasil está fazendo parte, isso é a primeira vez na história do Brasil, que nós temos uma posição relevante em termos internacionais. Não é pouca coisa nesse sentido. Qual é o nosso problema, é o meu modo de ver. É que a maioria política que foi construída em torno do presidente Lula, em 2002, foi uma maioria política, na sua expressão maior, de derrotados pelo neoliberalismo. Quem deu a vitória em 2002? Em grande medida foram os trabalhadores empregados, pequenas empresas, agricultura familiar, segmentos do setor público, funcionários do setor público, e gente que perdeu com o neoliberalismo. Perdeu o salário, perdeu o emprego, perdeu oportunidades. Mas, então, Lula conseguiu construir uma frente cujo objetivo era repor, em grande medida, aquilo que o neoliberalismo tinha anunciado. Mas não foi uma maioria para fazer reformas no Brasil. Quer dizer, fazer reformas significa o seguinte, olha, vamos pegar o sistema tributário brasileiro e fazer um sistema tributário justo. Aliviar impostos dos mais pobres e aumentar os impostos dos mais ricos. Isso, tecnicamente, já existe no Congresso, etc. Mas qual é a base política para fazer isso? Eu acredito que há uma maturidade na esquerda brasileira. Aprendeu, infelizmente, há 50 anos atrás, nós, nesse ano, aproveitamos para decelebrar, o que aconteceu em 64. 64 foi um golpe a um projeto de reformas. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, liderado por João Goulart na presidência, se lançou num programa de reformas, um programa absolutamente importantíssimo. Se o Brasil tivesse feito aquelas reformas, nós seríamos completamente diferentes que somos hoje. Mas, um conjunto de reformas sem base social, o que acontece é que você vê uma destruição disso. Então, lançar um programa de reformas sem ter base social é temerário. E a base social que se constrói em 2002 foi uma base para repor aquilo que o neoliberalismo nos tinha tirado. E, de certa maneira, é um êxito. Porque nós repomos, repomos empregos, melhoramos a renda. No ano 2000, o Brasil era a 13ª economia do mundo, hoje é a 7ª. No ano 2000, nós tínhamos 11 milhões e 500 mil desempregados. Hoje temos 6 milhões, ainda é muita gente. Os salários respondiam por 39% do PIB, hoje representam 48% do PIB. Há um avanço inegável. A questão dessas eleições, é o meu modo de ver, é se o Brasil terá capacidade de construir e consolidar uma loiria que tenha esse caráter de reformas. E, talvez, nunca antes tenha aparecido, pelo menos nesses últimos 12 anos, o tema da reforma. Reforma da mídia, a reforma política, a reforma do Estado. O tema da reforma está começando a se construir e ganhar força. Portanto, essas eleições podem, de certa maneira, consagrar um novo ciclo de aprofundamento, então, das ações que visariam mudar profundamente o Brasil. Mas essas mudanças não serão simples se não tiver uma capacidade de força, uma maioria política renovada. Não tenho nada a declarar. Tá bom, então, vamos aos três colegas que iriam falar. E está aqui. Eu sei que o debate é importante, estamos todos encantados, mas nós temos aí um tempo, na verdade, dessa atividade de hoje. Depois, nós vamos convidar todos a, de alguma maneira, adquirir o Atlas, para que possam aí, de alguma maneira, estudar, colocar na posição que a professora Marilena Schaui colocou. Então, por gentileza, lá em cima. Boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de artes aqui no Céu Jambeiro. Vou fazer uma pergunta, assim, capital. Tem um livro, aliás, são três livros que eu li há um tempo atrás. A economia das trocas simbólicas, o poder simbólico e a distinção do Pierre Bourdieu. Eu acho que essa questão sobre esse capitalismo econômico que domina e a questão do capitalismo cultural, que eu acho que está posta aqui, será que é uma hegemonia desse capitalismo econômico sobrepujando esse capitalismo cultural que pode transformar, de certa forma, a sociedade. e eu fico vendo, assim, essa distinção que o Pierre Bourdieu faz na obra dele entre o capitalismo social, o capitalismo econômico e o capitalismo econômico. Porque nem sempre o capitalismo econômico dá o poder de capitalismo cultural, mas o capitalismo cultural é aquele que está na sociedade, os professores, a educação. E eu gostaria de saber, assim, qual a posição que vocês têm em relação a essa distinção, não sei, que o Pierre Bourdieu faz na obra dele, entre esses três tipos, podemos assim dizer, de capital, hoje que prevalece esse capital econômico. Mesmo essa classe média aí que prevalece o capital econômico, o poder do dinheiro, mas sem, de certa forma, entre aspas, essa coisa da ilustração colocada durante ao longo dos tempos. essa é a minha pergunta. Tá bom, então, aqui, vou passar esse microfone, pode usar esse. Bom, boa tarde, né? Quase boa noite já. O meu nome é Marcos Mendonça, eu sou diretor regional da Penha. E eu não podia perder a oportunidade de vir ouvi-los, né? E queria tentar, de alguma forma, questionar, ao mesmo tempo, contribuir. nos anos, quando eu terminei minha formação nos anos 80, obviamente, nós nem pensávamos em mapa da exclusão, e a minha formação foi uma formação que me orientou para trabalhar com a classe trabalhadora na periferia, até porque eu sou um dos que vieram da classe trabalhadora. Nasci no estado de Goiás, mas passei a minha vida toda em São Miguel Paulista. e tive o prazer de trabalhar com o Paulo Freire, com a Lizete, com a Marilena, naquele governo que, para nós, foi um governo renovador das experiências educacionais. E a minha experiência como educador era tentar trazer os filhos dos trabalhadores a um nível de conhecimento que pudesse efetivamente estar assumindo o comando do país poder trabalhar. Tudo mudou, né, nós tivemos um trabalhador na presidência, mas não tivemos ainda todo o poder necessário para mudar o país. E esse conhecimento que está se forjando ao longo desta década sobre exclusão, sobre mapa de direitos, sobre mapa, coisa linda, não penetrou ainda profundamente na nossa formação como educadores. Acho que nós devemos passar por esse processo de formação. Eu me vejo tentando formar educadores todos os dias porque efetivamente ele tenta fazer com que as pessoas tenham uma postura nas escolas que nos levem a trabalhar com esse filho do trabalhador de maneira que ele avance nessa luta que todos nós fazemos parte. Hoje sou, eu era diretor regional como melhor, era coordenador do NAIDES em São Miguel. Hoje eu trabalho na diretoria da Penha que trabalha em Melindo Matarazzo lá do Particão até o Tatuapé do Jardim Anália Franco onde está essa classe média ou esses setores da classe média que de uma maneira acenderam. E eu queria lançar um desafio para todos nós. Nós temos um papel fundamental na formação de docentes. na formação de educadores e na formação de novas pessoas para assumirem esse trabalho e essa luta que a gente faz parte e que tem que continuar. Então, eu queria um pouco as considerações sobre formação de professor que vocês têm em cima desse conhecimento que está colocado aí. Tá? É isso. Muito obrigado. Hoje o dia foi muito bom. Então, vamos para a última aqui? Vamos, né? E aí pode uma colocação e aí depois na resposta nós vamos já para os encerramentos. Boa tarde, sou Samuel Firmo, trabalho na Adrela, sou Edson. A professora disse que pelo que eu entendi e eu concordo que a melhora na população na capacidade de comprar etc que aconteceu nos últimos 10 anos não significa uma nova classe média e que tem uma coisa vindo por aí. Tem um potencial, uma coisa que aparece e está aparecendo que é não está para ficar calmo, está para ficar agitado. E aí também um dos dois disse que há uma crise de representatividade dos partidos, inclusive. Então, queria que vocês considerassem alguma coisa sobre como é que vocês veem isso, com uma luta, um cenário que deve no curto prazo ter uma agitação social imensa porque esses setores que ascenderam querem mais, desejam mais. Os partidos políticos com uma certa dificuldade, o ano passado nós vimos isso na jornada de junho, os partidos com dificuldade de entender um fenômeno de rua tipo de multidão e quando vocês veem isso e tinha mais uma coisinha que me deu um branco. Enfim, isso, né? Eu esqueci a outra terceira questão. Tá bom. Obrigado. Tudo bem. Não há problema. Então, nós estamos assim, nós estamos com um horário, infelizmente, é isso. Sei que a coisa foi fantástica e maravilhosa, né? Aqui. É, então aí o nosso endereço é aquele tev tev arroba fpabramo ponto org ponto br perfeito? É isso. Então, o professor Márcio Prostman, então, e aí já as considerações a divisão do trabalho. Tá ótima. Então, eu vou tentar responder a questão colocada pelo Marcelo e você. Bom, você sabe, o Bourdie dá um papel central à questão do sistema de ensino na medida em que ele considera que nas sociedades modernas o sistema de ensino é aquele que tem a função de garantir o exercício da violência simbólica, na medida em que ele produz toda uma interiorização da legitimidade da dominação e dos modos da dominação. Então, o sistema de ensino é interessante porque ele não fala muito a educação, ele fala a escola e o sistema de ensino porque ele pensa a educação de uma outra maneira, embora de vez em quando a educação o termo educação apareça, mas a ideia é de que a escola o sistema de ensino opera de duas maneiras simultâneas por um lado o sistema recolhe o que ele chama de os hábitos culturais que a criança e o adolescente trazem e o depois o quase adulto quando vai para a universidade então traz ela vem com o que ele chama de a herança familiar ou os hábitos socioculturais produzidos pelo ambiente familiar não é só a família ou o ambiente da casa da vizinhança etc e que é economicamente determinado depende da classe social vamos dizer a bagagem que a criança traz em termos culturais os hábitos culturais da criança estão vinculados à maneira como na sua classe social isso se realiza mas a responsabilidade de botar isso na criança é da família a função do sistema de ensino é legitimar isso porque o que o que a criança traz é embutida nela a divisão social das classes então o que a escola vai fazer é garantir que essa divisão permaneça e é por isso que ela cria todo um sistema escolar de programas currículos avaliações horários tudo de maneira a garantir uma hierarquização das crianças pelo modo como é feita a avaliação e uma informação que é dada às crianças de acordo com a sua bagagem a sua herança o seu hábito cultural então a escola vai reproduzir isso e ela vai reproduzir isso garantindo para si própria uma legitimidade na forma da suposta meritocracia do mérito que a criança tem no seu aprendizado então uma coisa interessante que o Bourdie mostra é como as crianças que vêm de famílias que têm costumes ligados a música às artes à pintura à literatura ou crianças que vêm de famílias ligadas ao mundo das ciências etc tem um desempenho escolar formidável fantástico por quê? porque o sistema escolar está lá para reproduzir isso e portanto excluir todas as crianças que não tendo essa herança não tendo essa bagagem são consideradas incompetentes incapazes ignorantes etc etc então a escola não é o lugar neutro e imparcial da formação a escola é o lugar da legitimação da violência simbólica da dominação ora o fato de nós sabermos isso nos dá um um passo importantíssimo porque quem é que disse isso com muito mais clareza e muito mais visão prática do que fazer no Brasil senão Paulo Freire Paulo Freire fez essa análise ele mostrou o que significa o que significa a escola no Brasil como elemento da reprodução da divisão social da exclusão e sobretudo da opressão então nós dispomos de um educador que se insurgiu contra o sistema escolar eu penso que essa é a nossa chave eu por exemplo a minha luta na universidade é contra a universidade operacional a universidade se tornou uma coisa absolutamente inaceitável inadmissível e eu estou na luta contra isso faz vários anos estou perdendo sempre mas estou na luta contra isso eu penso que é dessa maneira que os demais educadores precisam operar também na luta contra o sistema escolar contra o sistema de ensino e particularmente esse que nós estamos vendo aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu não sei como é que é no resto do Brasil não sei mas eu sei como está acontecendo no estado de São Paulo que é uma coisa absolutamente criminosa o que acontece com a escola pública e acontece na escola privada então eu diria que fazer a luta contra a violência simbólica tal como ela é interiorizada e legitimada pelo sistema escolar pelo sistema de ensino é uma tarefa importantíssima uma tarefa política e cultural que cada um de nós enquanto professor enquanto educador tem agora com relação a questão da representatividade eu diria o seguinte vocês não vão gostar do que eu vou falar mas é vamos dizer eu não acredito nas redes sociais eu não acredito na capacidade transformadora e politizadora das redes sociais eu não acredito que as manifestações de junho enquanto tais tenham sido um momento de mutação político-cultural no Brasil eu tomo como referência a primavera árabe aquela que hoje a própria mídia diz que ela inventou e que não deu certo eu tomo como referência o caso da Grécia e o caso da Espanha então eu acho que nós vivemos num momento em que as tecnologias de informação e comunicação e de saturação da informação e da comunicação estão operando numa escala nunca vista e é isto que produz alterações de comportamento formas de aparecimento público formas de coletividades efêmeras que surgem então elas enquanto tais não são nem a mutação política nem a mutação social nem a mutação cultural elas são a realização em escala planetária e paranoica dos meios tecnológicos disponíveis mas elas são sintoma de alguma coisa e é como sintoma que eu acho que elas merecem ser analisadas não enquanto o que elas realizam mas enquanto aquilo que elas estão sinalizando e elas estão sinalizando que há duas possibilidades abertas a primeira é que o espaço privado se apodere do espaço público porque o que as redes sociais fazem é transformar em público aquilo que pertence ao estrito campo privado é essa publicização do privado esse é um risco é um risco enorme porque o que que é produzida com a publicização do privado ela produz dois efeitos o primeiro é o moralismo que bloqueia a política e o segundo é o impedimento do espaço público democrático então essa é uma possibilidade que está inscrita nesse modo da comunicação se realizar a outra é o oposto dessa elas podem quebrar o monopólio da informação e o monopólio da comunicação e democratizar efetivamente a informação a comunicação e politizá-las é muito cedo por enquanto para saber qual é a direção que vai ser tomada sobretudo porque há uma coisa que eu me 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 interesso que é essas duas possibilidades que estão inscritas na ação nessas novas ações públicas coletivas nessas manifestações elas são sintoma de duas mudanças uma que é a a percepção de que há uma distância entre o discurso político e a ação política é essa distância que é cobrada né e ela é sintoma também da ideia de de que as formas institucionais existentes da política o estado os partidos os sindicatos associações de clara todas as formas de 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 congregação democrática da 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 vida política são ou insuficientes ou insatisfatórias e você pode ter um risco que eu acho que eu acho grande que é de você levar o individualismo a satisfação do individualismo ao seu ponto máximo porque essas instituições coletivas não conseguem responder a essa individualidade posta em marcha ou a formação de novos coletivos de natureza fascista então eu acho que tudo isso está aberto tudo isso está posto como possibilidade e como sintoma então eu eu me preocupo eu não comemoro porque meus meus colegas de um modo geral comemoram né comemoram isso como uma mutação importante eu não comemoro eu estou muito apreensiva e porque eu desconfio de tudo que acontece no capitalismo sabe tudo que acontece sobre o capitalismo há uma frase maravilhosa do Walter Benjamin quando estão lá está todo mundo lá fazendo a crítica dos meios tecnológicos na cultura no caso as obras de arte impressas em livros etc o Benjamin vem e diz isso é a democratização da cultura pessoas que jamais poderiam ir ao Louvre e ver a Mona Lisa podem ver a Mona Lisa em casa se estiverem no livro ou podem ir a uma biblioteca é um acerto é um disco aquele que nunca pode ir a um concerto pode ouvir o concerto então isso é uma democratização da cultura dito isso o Benjamin diz o único problema é que isso é feito sob o capitalismo e portanto as operações do mercado as leis do mercado a determinação do mercado vai simplesmente destruir todo esse aspecto de democratização que esses meios tecnológicos trazem então eu tenho uma posição muito parecida com a do Walter Benjamin tem tem uma coisa nova tem possibilidades abertas mas isso é no funcionamento do capitalismo e nós sabemos que o capitalismo atual a forma tecnológica assumida por ele é a do controle e a da vigilância nós estamos sendo cotidianamente controlados e vigiados então eu acho difícil pensar que nós estamos num momento libertário porque os satélites estão aí nos vigiando as câmeras de segurança estão aí nos vigiando o sistema o sistema inteirinho está colocado nas mãos de dois centros um centro no Japão e um centro nos Estados Unidos que detém os endereços em escala planetária então eu costumo contar como uma anedota a primeira experiência que eu tive de me perceber vigiada e controlada é uma coisa boba que eu vou contar e no entanto ela é sintomática eu tenho um computador bom, acho que hoje em dia todo mundo tem computador eu conto isso como uma grande vitória que me alcançou que foi conseguir lidar com um computador eu achei que eu não ia conseguir eu uso o computador como uma máquina de escrever formidável que você pode apagar e você imprime e uso como correio essa é a função do computador para mim o resto blog, site aliás eu nem sei qual é a diferença entre um blog um site rede não sei nada e não entro nisso não faz mal não tenho idade mais isso é para os jovens eu não tenho idade estou velha para essas coisas mas eu comecia eu eu tinha que fazer uma mudança no meu plano de saúde e eu telefonei e os caras lá disseram não, não é por telefone a senhora vai fazer isso por e-mail então mandei um e-mail preciso fazer uma mudança a partir deste e-mail diariamente eu recebo 15, 20 e-mails de planos de saúde se oferecendo para mim todo dia todo santo dia ou seja na hora em que eu mandei uma carta para o meu plano de saúde eu me tornei objeto dos planos de saúde no mercado e eles todos me mandam mensagem comprei uma mesinha na Tokstok e pediram o e-mail a tonta que deu e eu recebi aí quando a Tokstok mandou claro que os outros mandaram então tem do Carrefour do Essa do o que vocês quiserem vem isso significa que eu estou inteiramente vigiada vigiada e controlada então isso é a bobagem de comprar a mesinha na Tokstok e de mudar o plano de saúde mas não é bobagem o que acontece no Planalto ou o que aconteceu com a Merkel a Wikipedia e a Wikipedia e o Snowden e coisas mais então eu não vejo esse mundo o nosso como um mundo libertário eu vejo como uma mudança nas formas do controle da vigilância que o capitalismo sempre exerceu sobre nós obrigada de vocês está ótimo é bom então professor Marcio posso as considerações finais e depois convidar todos os colegas que nós preparamos uma recepção para vocês lá no foieiro tá bom a todos a todos não vamos atrasar então é isso eu só quero só tenho palavras para agradecer realmente os que nos toleraram até esse momento agradecer muito a presença de vocês todos a direção aqui do céu que abriu esse espaço magnífico para que a gente pudesse ter sinal de tarde aqui alegre com as apresentações dos artistas e ao mesmo tempo esse diálogo tão rico em que a professora Xaui mais uma vez nos abrilhantou e agradecer de coração a toda a equipe da Fundação Perseu Abramo que contribuiu muito para poder fazer com que esse evento fosse ainda maior incorporando incluindo os que nos acompanham e acompanharam pela internet então agradecer a Fernanda o Daniel o Marcinho que estão aqui se vocês tem mais algum outro colega Marcelo que está aqui muito obrigado por coração a vocês que vieram até aqui e aqueles que nos acompanharam lá na Fundação Perseu muito obrigado a todos e uma boa noite tá bom então obrigado a todos então convidá-los aí nosso desenhamento para o foieiro nós estamos agora na recepção e conhecemos o ar também e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti